O Comando Militar Americano confirmou que manteve um programa secreto de investigação de objetos voadores não identificados durante cinco anos. Pilotos de caças da Marinha Americana seguem um... um... bom, eles não sabem o que é. Ninguém sabe até hoje. Na imagem da câmera de infravermelho, o objeto aparece bem no meio da tela. O piloto conversa com outro piloto pelo rádio e diz, é um drone. Um deles fala, meu Deus! O objeto faz um giro e o piloto grita, olha isso! Essas imagens foram gravadas em 2004. Fizeram parte de um programa secreto do Departamento de Defesa americano, agora revelado pelo jornal The New York Times. Durante cinco anos, agentes do Pentágono investigaram aparições de objetos voadores não identificados. Nos documentos desse programa secreto, existem relatos de pessoas que viram aeronaves muito velozes, que pareciam não ter um sistema de propulsão. Ou seja, aparentemente não tinham nenhuma turbina ou coisa parecida. O que quer que fosse aquilo, não era como as aeronaves que a gente conhece. Em 2012, o governo cortou as verbas para a investigação de OVNIs. O Departamento de Defesa diz que havia outras prioridades. Afinal, a gente já tem problema demais aqui na Terra. O Departamento de Defesa americano, 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 o